Música Por que detectamos a violança gratuita?! Por que detectamos a infelícia gratuita?! ерг out Debut! Debut! Diz pra te assutar! Mas o caminhão e o impenisto, você vai se iluminar! Quando eu era brasileiro, que luta pra se salvar Eu falo do conflito, rodam a mão pra te roubar Vem também um imigrante que vem para se morar Só que não lhe não trabalho comigo que eu preciso deitar A vida acelerou, quer lutar pra se salvar A porra do um conceito, toca a mão pra se roubar É o filho da mulher que foi pra diga, é o lugar A porra do um conceito, toca a mão pra se roubar A porra do um conceito, toca a mão pra se roubar A porra do um conceito, toca a mão pra se roubar Onde há cinco da manhã, tô cansado, mas pego ter lançado Para de mais do dia, eu sei tá explorado Mas nesse país, todo cidadão é hipótica É tratado como um trago, e tratado como um embioca Essa é a história dos corados dos coradores Que trabalham os dias todos, eu já tenho que responder, pois não sim senhor Essa é a história dos corados dos coradores Que trabalham os dias todos, eu já tenho que responder, pois não sim senhor O que eu mais quero é indicar os meus direitos, pois sou ser humano e mereço respeito Mas não vou abaixar a cabeça para essa repressão, não vou ser mais uma vítima nessa maldita exploração Essa é a história dos corados dos coradores Que trabalham os dias todos, eu já tenho que responder, pois não sim senhor Essa é a história dos corados dos coradores Que trabalham os dias todos, eu já tenho que responder, pois não sim senhor Os corados dos coradores Pois não sim senhor Os corados dos coradores Portanto, dizemos aos nossos irmãos iludidos Peritensiem-se, peritensiem-se Pois o reino de Deus está próximo Não deixem a barragem a sua mão Explorando até o outro Não tem como se aceitar Mas agradecendo a preguiça É, não creio de ciência O filho adora seu supremo Mas tem hora pra se salvar E aí, creio de ciência Não percebeu que eu gostaria Um índio abanienador Nesse maldito clericação Nesse maldito clericação E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Fala que vai resistir, resistir até o fim Fala que vai resistir, resistir até o fim Cessa de muitos querem todos destruir Nossa luta continua, não vamos resistir Só que não é malda, é a mais pura revolta De jovens que não querem essa vida desgraçada Fala que vai resistir, resistir até o fim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí